Eu não vou falar com ele, não. Deixa ele pra lá. Não, Vitor Mano, só deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa ele pra vida dele. É isso. Acabou. Tô muito chateada. Nossa. Ele deve estar super feliz, já. Ele deve estar mal feliz. Se sentisse minha falta, eu estaria aqui. Não faz nenhuma falta. 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 Ainda estou feliz já Graças a Deus Deve estar Nem aí E aí você quer que eu fique me humilhando E falar com uma pessoa que não está nem aí Eu não vou não Não vou Deixa ele E daí vida mansa Você já passou por isso Mas não são as vezes Ninguém é igual a ninguém Pessoas não são iguais Está falando aí uma coisa e vai ver Ele está lá super feliz da vida Está nem aí Ai eu não quero mais falar disso Gente tchau Cansei Tchau gente Fiquem bem com Deus Eu estou com dor de cabeça Eu vou embora Deve estar assim Alex a pausa Deve estar assim Deve estar com certeza Super triste Tchau gente Tchau 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 Tchau